20 coisas que não sabia em 5 minutos É isso que acontece quando uma abelha rainha decide descansar sobre um carro Por incrível que pareça, todas as demais abelhas a seguem O que mais impressiona é que esse homem consegue encontrá-la e esconde ela dentro da caixa Essa é a maior pizza comercial do mundo Medindo 1,37 por 1,37 é tão grande que dá para satisfazer até 50 pessoas Para desfrutar dessa deliciosa pizza, ela deve ser levada ao forno com 24 horas de antecedência E seu preço é de 250 dólares Alguns dos edifícios mais luxuosos do mundo contam com elevadores para veículos E nesse vídeo, podemos ver como esses supercarros são elevados para cima O mais interessante é que você pode observar seu veículo da mesma sala do apartamento Devendra Sutar é a pessoa viva com mais dedos do mundo Ele tem um total de 28 dedos, 7 em cada mão e 7 em cada pé Sabia que existem agulhas microscópicas dentro do abacaxi? São cristais finos de cálcios que irritam sua língua É por isso que sua língua fica toda cortada depois de comer essa fruta Assim é como tiram os destroços de um avião Quando o avião pousa, os dejetos são extraídos com um sistema de mangueiras Conectadas ao tanque de um caminhão Em média são extraídos cerca de 400 litros de excrementos Em um voo de 200 passageiros Muita coisa, não é mesmo? Mano Esse é o tom de nota mais alto capturado nesse vídeo E Georgia Brown foi a única pessoa no mundo capaz de realizar esse feito Se você tem ouvidos sensíveis, é melhor não escutar Aí vai... Na verdade, não é nem uma nota, mas sim uma frequência Isso acontece quando um mosquito não para de beber Quando o seu sistema nervoso central está danificado O inseto não sabe quando está cheio e bebe até explodir Por causa dessa tecnologia, você nunca mais vai precisar alternar entre os faróis baixos e altos do seu carro Esses faróis detectam outros veículos e bloqueiam a luz para não cegá-los Aqui você pode ver como funciona Assim é como os barcos e navios são lançados ao mar Eles deslizam da arquibancada em cima das quais são construídos E caem por seu próprio peso É um dos momentos mais críticos e importantes para qualquer embarcação Esse homem construiu uma cápsula dos Sayajins das mesmas do anime Dragon Ball A maior parte de sua construção foi feita com madeira Depois ele só adicionou as luzes e os detalhes Sem dúvida, é um trabalho incrível O m**** é um gênio Lop Fit lançou uma bicicleta para te fazer caminhar Esta é uma bicicleta ideal para seus passeios e exercícios A bike inclui uma esteira para que em vez de pedalar para fazê-la se mover Você deve caminhar ou até mesmo correr Ela pode atingir uma velocidade de até 35 km por hora E seu preço pode chegar a 10 mil reais As bolas do futuro não precisam de ar São feitas todas em 3D e são completamente oucas O mais curioso é que não precisam ser infladas para funcionar Aqueles que atestaram disseram que elas ficam e voltam como qualquer outra bola comum Podendo ser usadas normalmente Será que essas serão as bolas do futuro? Assim é como fazem os tapetes de carro Primeiro a folha de plástico é aquecida e inflada Depois é colocado em cima do molde e o ar é sugado Por que as águas do Rio Negro e Solimões não se misturam? A composição química, a temperatura e a velocidade dos dois são diferentes Assim que quando se encontram Suas diferenças físicas e químicas fazem com que a água escura e carregada de sedimentos E a água mais branca e rica em substâncias orgânicas Corram lado a lado, mas não se misturam Sabia que essa foi a vaca mais alta do mundo? O bluson era uma vaca de raça holandesa Que viveu nos Estados Unidos, alcançando uma altura impressionante de 1,90m na altura do lombo Ela foi registrada no livro dos recordes em 2014 E ainda falando de animais A lula de Humboldt é um dos animais aquáticos mais agressivos do mundo Tanto que os marinheiros a chamam de demônios do mar ou diabos vermelhos Como qualquer outra, elas podem mudar de cor e liberar tinta Mas tem um bico poderoso com o qual atacam E em seus tentáculos tem ganchos que cravam em suas presas Elas caçam em grupos como se fossem piranhas Mas só para você saber, elas são canibais Pois atacam outras de sua própria espécie quando estão feridas Ou quando são menores que elas Com essa película, seu veículo não será mais vítima de arranhões Esta é uma película de proteção de pintura Feita com uma antiga tecnologia militar Usada para proteger os rotores de helicópteros dos detritos Por isso, protege seu veículo de alguns golpes e arranhões pesados E apenas passando um soprador térmico, os riscos desaparecerão O bastão do macaco é uma das disciplinas mais complicadas Que os monjaolins devem aprender Esse bastão é utilizado tanto para defesa quanto para ataque Envolvendo movimentos ágeis, rápidos e acrobáticos Sabia que os jacarés chegam a congelarem dentro da água Quando as temperaturas caem demasiadamente? Agora você descobriu muitas novidades que não sabia há 5 minutos Se quiser descobrir mais, te recomendamos este vídeo Tchau! 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 Tchau!